Então, por isso eu recomendo muito a mentoria do Partiu Intercâmbio. Acredito que foi uma das coisas que foi a chave para o sucesso, para a aprovação. Com certeza me ajudou muito as correções e também as planilhas que eles disponibilizam para fazer toda a organização, porque fazer mestrado fora é um processo que demora bastante e exige bastante esforço. Então, não tem milagre, mas tem muita ajuda. Oi pessoal, meu nome é Milena, eu sou arquiteta e urbanista e agora em setembro eu estou indo fazer mestrado na Itália em Urban Planning and Policy Design no Politécnico de Milano com a bolsa da Maete. Tudo isso com a ajuda do Partiu Intercâmbio. Eu fiz a mentoria, sou da turma de janeiro de 2022 e sem dúvida sim a mentoria foi essencial nas minhas candidaturas e em toda essa parte de aplicar para as universidades e também para a bolsa. Eu consegui outras bolsas parciais, mas acabei optando por ir para a Itália e é engraçado porque é uma coisa que inicialmente eu nunca tinha pensado. Quando eu comecei a procurar opções para fazer mestrado fora, eu tinha muito forte que eu queria ir para a Alemanha e depois de uma conversa com a Bruna, ela disponibilizou um material personalizado para mim com outras opções que eu podia me interessar e foi uma dessas que eu me inscrevi então para Milão e acabei passando e optando por ir para lá. Toda a mentoria me ajudou muito, os bate-papos na questão emocional, o material dos módulos gravados que tem informações importantíssimas e também as lives, não perdia uma live porque os mentorandos antigos sempre dão informações assim cruciais para a sua candidatura. Então, por isso eu recomendo muito a mentoria do Partiu Intercâmbio, acredito que foi uma das coisas que foi a chave para o sucesso, para a aprovação, com certeza me ajudou muito. As correções e também as planilhas que eles disponibilizam para fazer toda a organização, porque fazer mestrado fora é um processo que demora bastante e exige bastante esforço. Então, assim, não tem milagre, mas tem muita ajuda e por isso eu recomendo muito a mentoria do Partiu Intercâmbio. Um abraço para toda a equipe, para Bruna, para o Pedro e beijo!